Ciro Gomes pode mesmo limpar o nome de 63 milhões de brasileiros no SPC? Pois é, foi isso que o candidato falou ontem no debate da Band e desde então a internet está quebrando, só fala nisso uns fazendo piada, outros falando que o cara está agindo de má fé querendo ganhar voto do povão, outros dando razão falando que isso é possível então vamos compreender, se a gente partir do pressuposto que o que ele está falando é verdade que o ticket médio dessas dívidas, ou seja, o que o devedor brasileiro deve em média é em torno de 1.400 reais, então nós temos 63 milhões de pessoas devendo em média 1.400 reais no total, fazendo a soma dessa grande dívida, a gente chega no valor de 88 bilhões de reais aí você fala assim, pô, 88 bilhões de reais é muita grana, né? com certeza é muita grana agora a gente tem que compreender que o Brasil nos últimos anos só para você ter uma base, tá? em 2017, o que o governo federal concedeu de incentivos fiscais aí você pode colocar, incentivo fiscal basicamente pode ser o perdão de uma dívida tributária que o cara tem o cara só negou, foi lá, renegociou com o governo o governo acabou perdoando, retirando juros, retirando multa pode ser também um incentivo a um determinado tipo de indústria ou a um determinado tipo de empresa que está trabalhando em um determinado setor e o governo vai lá e fala, cara, você não precisa pagar imposto não que você vai fazer minha economia girar, aquela coisa toda você sabe quanto o governo gastou com isso no ano passado, 2017? 354 bilhões, 354 bilhões para atender meia dúzia de empresário e financista olha meu amigo, faça meu favor agora você quer me dizer que não é possível eu fazer um programa uma linha de crédito que contemple um terço da população brasileira praticamente 63 milhões de pessoas dá quase um terço nós temos 206 milhões de pessoas no Brasil e eu não posso fazer uma linha de crédito esses caras não vão ser perdoados você acha que o Ciro vai ligar lá no SPC e vai falar assim ô, tudo bem, é o Ciro, fui eleito e tal faz favor para mim tira o nome do Fábio aí do SPC porque eu sou presidente agora e eu estou mandando óbvio que não, gente a gente está falando de uma linha de crédito muito provavelmente ele vai divulgar isso no decorrer da campanha não sei mas eu creio que isso seja feito através de um banco público seja a Caixa Econômica seja a Banco do Brasil pode ser BNDES de acordo com o perfil do devedor e ele vai fazer um grande multirão nacional retirar ou deixar os juros lá embaixo e renegociar a dívida de todo mundo porque hoje quem está com o nome SUS sabe quando você vai bater na porta do cara para tentar pagar o que você deve pô, o cara quer te cobrar duas, três, quatro vezes aquilo que você deve justamente pela política acidental de juros que o Brasil escolheu eu acho que a grande sacada do Ciro além de pôr uma proposta que de fato atenta uma demanda concreta do povo mesmo foi ter trazido o povo para a jogada quando ele faz isso a gente tem uma discussão que na verdade é o que move esses candidatos todos mas essa discussão não chega na gente que é povão porque é um troço complicado não era para ser, mas é essa questão toda de política cambial política de juros indexador daquilo ou outro juros de dívida pública despesa financeira com isso despesa financeira com aquilo isso confunde a nossa cabeça a gente que não é economista a gente que não é da área quando o Ciro chega para você e fala vou lempar seu nome e tudo mais o que ele está fazendo? ele está trazendo o povão para dentro do campo falando assim meu amigo, você está devendo, você sabe por quê? porque a política de juros do seu país é uma desgraça você é o motorzinho do cara que está lá em cima ganhando sem trabalhar para que meia dúzia de pessoas se dê bem aqui no Brasil é preciso que a grande massa fique sempre endividada e pagando juros altos essa é a lógica brasileira e é esse o debate que Geraldo Alckmin que Marina Silva que Álvaro Dias que Henrique Meirelles e o próprio Jair Bolsonaro eles querem isolar eles não querem falar nesse assunto porque esse é o principal eu acho que a grande sacada do Ciro foi ter trazido esse assunto à baila isso vai ser discutido, vai ser debatido vai ter gente criticando vai ter gente falando que é impossível veja bem estamos falando de uma dívida do montante que contempla 63 milhões de pessoas e é na faixa de 88 bilhões de reais o nosso querido governo já governou o Temer e não adianta falar que a Dilma fez diferente não porque a Dilma no decorrer de alguns anos chegou a conceder 500 bilhões de isenção fiscal isso é uma política de governo brasileiro que já vem há muito tempo e a gente precisa acabar com ela e não é justo que dentro desse processo a parte mais frágil do Estado Democrático de Direito fique agonizando endividada e tudo mais o capitalismo moderno como as pessoas gostam de viver ele está muito debruçado sobre essa questão do consumo o consumo familiar ora então se eu estou com o nome sujo e deixo de consumir o cara que tem uma loja de eletrodomésticos ou de carro ou de qualquer outra coisa ele deixa de vender por outro lado o outro cara que tem a indústria que fabrica o liquidificador que fabrica a máquina de roupa que fabrica o veículo ele também deixa de produzir e o Estado em cima disso tudo deixa de arrecadar e não tem mais dinheiro para pagar para gastar com educação não tem mais dinheiro para gastar com saúde não tem dinheiro para pagar o servidor público é uma grande corrente eu acho que o Ciro acertou pelo debate de ontem acho que deu para ver que a tônica dessa eleição vai ser entre Ciro e Alckmin Bolsonaro tende a derreter o Ciro tende a crescer e essa incógnita da candidatura do Haddad também acho que está prejudicando demais o lado do PT então a gente tem tudo para para ter uma mudança no país agora o que a gente precisa entender é que Alckmin Meirelles Álvaro Dias e Marina e Bolsonaro esses caras são uma continuidade que o governo tem e a gente precisa ficar longe disso a questão da proposta de retirar o nome dos brasileiros mais de 60 milhões que estão com nome no cadastro negativo eu queria entender melhor essa proposta porque ela tem implicações de um certo intervencionismo na relação do banco com os clientes e ela tem também um grande apelo popular porque afinal de contas por causa de recessão desemprego e mais dificuldades ainda que a população enfrentou nos últimos anos realmente você tem uma parte muito sacrificada mas não parece uma coisa tão simples quanto o senhor e o Ciro Gomes estão anunciando essa informação é super importante é o que mais chamou atenção até agora na proposta que é tirar o nome do SPC são 63 milhões de brasileiros com o nome do SPC vamos lá isso tem um contexto macroeconômico por trás disso quando se fala crescimento do PIB só se fala indústria comércio e serviço a gente lá na cadeira de introdução economia a gente decompõe isso pelo lado da demanda consumo investimento privado gasto do governo e a diferença entre exportação e importação quando você mede isso 62% do PIB brasileiro da ótica do consumo é o consumo das famílias portanto essa proposta ela tem dois objetivos primeiro está se percebendo que não é uma coisa individual 3, 4 milhões é uma coisa sistêmica a recessão a recessão brasileira 2015 e 2016 que é a maior maior inclusive do que o PIB de 30 e 31 na grande recessão de 1929 portanto nós estamos falando de 63 milhões de brasileiros que inclusive vou dar um dado aqui que ainda não saiu 80% desse valor são de pessoas que ganham até 2 salários mínimos portanto veja o foco aonde está se desejando fazer portanto tem lá uma dívida X cujo valor médio é da ordem de 4.200 reais o Estado vai entrar quando eu digo Estado toda a estrutura de governo do próprio governo federal é fazer uma mediação entre essa estruturação de quem está vendendo e de quem tem o crédito a receber o mercado não tem sido capaz nos ferões que a Serasa faz que o SPC faz de produzir porque faz individualmente então o resultado ele é muito pequeno com a entrada do governo para poder propiciar e o pagamento à vista entrada com o que? vamos chamar todos os credores e começar ou fazendo um leilão para ver quem dá mais ou propondo de início ou propondo de início um percentual a ser definido que caracterizado isso vamos supor pelo que seja 30% esse valor que é a média que eu tenho visto aí nos ferões tinha algum somente isso sai para 1.200 ele pega essa carta vai lá no Banco do Brasil na Caixa Econômica do BNDB pega um crédito em 3 meses mais 33 meses são 36 meses e aí portanto liquida a sua dívida no entanto ele sai de uma dívida de um cartão de crédito de 400% ao ano e vem para uma aparação de crédito primeiro não de 4 mil mais de 1.200 e em vez de ser 400 de taxa de juros vai ser de por exemplo 12, 10, 12% ao ano portanto os bancos vão ganhar dinheiro os bancos não vão perder dinheiro os bancos vão ganhar dinheiro com essa aparação portanto isso é que define a retirada definitiva e você vai agregar esse pessoal de volta tem gente que não consegue ter emprego porque está no Serasa do SPC tem gente que não consegue nem Sardenberg matricular seu filho na escola porque ele está inagrependido o problema é grave sim Sardenberg quer mais vamos tentar esclarecer ponto a ponto vamos lá nós temos vários tipos de dívidas tem pessoas que é um problema gravíssimo tem pessoas que estão devendo contas por exemplo da companhia de luz conta de luz estão atrasadas na conta de luz tem pessoas que estão atrasadas nas prestações em lojas de eletrônicos e tem gente que está devendo no banco então são coisas diferentes então eu perguntaria a você Mauro a pessoa que está devendo para a companhia de energia elétrica devendo a 3 meses e tal não sei o que como é que vai ser esses credores vão ser chamados credores são as companhias são os credores são os bancos os cartões de crédito as companhias de energia chamados por quem pela estrutura que o governo vai botar pelo governo pelo governo fazendo vamos definir a estrutura de como isso vai ser feito mas eu não tenho dúvida nós já recebemos várias ligações desses credores inclusive se dispondo porque como vai ser no macro nós estamos falando para irrigar a economia de pelo menos 70 bilhões de reais recebidos de uma vez agregados ao consumo dessas pessoas e isso é o que a gente deseja fazer nesse modelo de gerar emprego que quando você agrega consumo você expande no curto prazo eu sei que expansão do PIB de longo prazo eu tenho que falar em produtividade eu tenho que falar em investimentos de ciência e tecnologia mas no curto prazo eu preciso recompor essa questão os credores todos que são companhias lojas de eletrônicos eles tem que concordar com isso ou eles serão obrigados não eles já fazem isso quando o candidato Ciro Gomes falou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica de uma entrada com até 60 bilhões de reais o que quer dizer isso? ele quer dizer que há um funding nessa estrutura bancária Banco do Brasil Caixa, BNB BASA enfim o próprio Banrisul há uma estrutura financeira dentro do próprio mercado financeiro que é capaz com a maior facilidade de fazer essa operação se fosse a de 4 mil talvez fossem muitos recursos mas como essa mediação vai gerar um valor bem menor isso tornou-se factível para ela poder proporcionar mas desculpe o que o Banco do Brasil vai fazer? ele vai comprar a dívida? ele não vai comprar a dívida não tem um setavo de dinheiro público e o brasileiro não são bancos públicos principalmente se o setor privado quiser entrar não tem nenhum problema mas vai organizar com bancos públicos mas os bancos públicos serão obrigados o setor sim o banco público vai entrar porque vão ganhar dinheiro se fala banco público como se fosse ser uma operação ruim para ele efetivamente fazer ele vai ganhar dinheiro sobre isso e segundo não há um centavo do tesouro federal como se faz refis muitas vezes dispensa multa juros de grandes empresas de grandes empresários aqui não tem nada e se o credor não quiser? se o credor não quiser ele não vai receber mais nunca o dinheiro dele e o devedor porque ele já está em Nadeprete nesses últimos 4 anos o crescimento é extraordinário e não é por pessoas que estão usando isso como uma fé eles foram desempregados eles diminuíram salários então você precisa recupor essa identidade 60 bilhões vem de onde? é esse funding é esse novo valor mas de onde? eu não estou entendendo a gente não está entendendo aonde vem o dinheiro isso é um refinançamento de dívida? é um refinançamento de dívida saindo de um valor menor e de uns juros de 400 a 12 agora quem está refinançando a dívida vai correr um risco claro será que o banco vai participar desse risco assumir esse risco? é a rentabilidade do Banco do Brasil o Banco do Brasil o BNB todos tem experiência no crédito de aval solidário isso é o corriqueiro um sistema bancário brasileiro não tem nada de novo não estou falando absolutamente nada de novo somente a engenharia financeira para construir é a última pergunta por juro por Deus juro por juro se é tão bom por que o Banco do Brasil não fez ainda? porque essa mediação não tinha ninguém que chegasse para corrigir essa distorção do mercado e o governo ele vai ser o elo vai ser outra coisa quando você agrega uma coisa Sadeber que é o tratado uma dívida de 1.200 reais outra coisa é o tratar de 70 80 bilhões de reais no mercado você vai liquidar tirar a pessoa da sua inabilitação para qualquer ação ou retomada de crédito portanto o impacto econômico disso é muito forte é muito sólido e o estudo está todo preparado como isso vai ser feito minha proposta de limpar o nome das pessoas que estão no SPC e no Serasa não é difícil de fazer eu venho estudando isso com especialistas há mais de um ano geralmente são pessoas que compraram no cartão de crédito ou fizeram crediário e foram pegas de surpresa pela crise atrasaram o pagamento e as contas subiram que nem foguete por causa dos juros imorais que se cobram no Brasil e aí não conseguiram mais pagar quando eu fiz essa dívida eu estava trabalhando e agora não estou porque não tem emprego eu estava trabalhando mas eu não conseguia pagar por causa do juro de 1.600 e para 4 mil e pouco 5 mil 8 mil acho que devo estar nos 12 já eu acho de 2 mil reais de empréstimo foi para 8 mil na época era 4 mil e 500 ela se no final estava quase 20 mil juros abusivos né virou uma bola de neve infelizmente pobre sem dinheiro e sem nome é difícil viver nesse país A dívida média de cada brasileiro que está com nome sujo é de aproximadamente 4 mil e 200 reais mas 80 de cada 100 reais dessa dívida é juros sobre juros que chegam a mais de 400% ao ano mais multa comissão de permanência e outros abusos eu vou usar a força do governo para negociar essas dívidas e derrubar esse valor médio para cerca de 1.400 reais isso já está acontecendo nos feirões do SPC e do Serasa no cartão de crédito alguns descontos chegam até 95% após a negociação com aqueles que colocaram o nome do nosso povo no SPC nós vamos abrir uma linha de crédito no Banco do Brasil na Caixa Econômica Federal e em outros bancos as pessoas então vão poder parcelar suas dívidas agora já com desconto dos juros e das multas em até 36 vezes e com até 3 meses de carência vai dar em média uma prestação de 40 reais por mês a partir do momento que a pessoa assinar o contrato de parcelamento seu nome já será retirado do cadastro negativo todos os que estavam com dívidas no SPC e no Serasa até o dia 20 de julho de 2018 terão o direito de limpar o seu nome uma palavrinha de muito respeito para aqueles que acham que o nosso programa não dá para fazer veja bem nos últimos dois governos o Brasil gastou 354 bilhões de reais para perdoar a dívida de empresas e empresários com a Receita Federal e a Previdência é o chamado REFIS refinanciamento de dívida dos contribuintes ora pense comigo se pode ajudar as empresas e os ricos o governo também claro pode ajudar os mais pobres e a classe média a limpar o seu nome além de devolver a dignidade aos brasileiros que hoje estão enfrentando a humilhação de estar com o nome sujo o nosso programa vai dar um grande impulso à economia trazendo de volta para o consumo milhões de famílias a situação que a gente está vendo é uma situação excepcional e muito excepcional para os que podem menos os que estão encalacrados então as pessoas que dão palpite elas falam o convencional elas não tem ideia da gravidade da situação que as pessoas estão vivendo fazer uma reestruturação de dívida é uma coisa mais mas normal na Alemanha do pós-guerra em 48 houve uma reforma monetária que fez isso na verdade o crédito é uma forma fundamental de você criar condições monetárias para que as pessoas possam gastar a campanha meu irmão minha irmã está só começando por isso não tenha pressa dessa vez nós não podemos errar assista aos debates compare os candidatos veja o passado de cada um seu voto vale muito mude Ciro é ficha limpa Ciro é ponta firme sabe o que fazer você pode pesquisar ele ama esse país ele tem um compromisso de fazer tudo direito para ver tudo melhorar Ciro, Ciro a gente quer mudança Ciro, Ciro de novo a esperança é Ciro na cabeça e o coração a mil é Ciro presidente presidente do Brasil Ciro oh oh Ciro Ciro presidente Ciro oh oh Ciro Ciro presidente Ciro presidente Ciro